Bom dia pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Gente, antes de mais nada, se inscreva no canal, curta, compartilha Mas aqui é um vídeo rapidinho só para mostrar Por que o meu empreendimento, meu apiário, chama Nova Canaã A Bíblia fala de uma terra prazerosa Uma terra que emana leite e mel Uma terra de deleite, uma terra de fartura E é por causa disso aqui Aqui é o apiário Nova Canaã Por que? Tem leite e mel Aqui é o novo apiário, gente, que eu abri, né? Já tem quatro colmeias aqui já E o gado veio aqui, dar uma vistoriada na área aqui E se Deus quiser, daqui uns dias Florada da Arueira está bombando aí Pra gente produzir um melzinho aí Aê, trem doido, gente Forte abraço